Este vídeo tem o apoio da Cervelec Let's go, olha esta luz Espetáculo, espetáculo, isto está tão bom Mas bem, estão a ver pessoal, isto aos poucos e poucos As coisas vão entrando nos carris, estão a ver? Man, olha esta luz Finalmente a UPS decidiu entregar as cenas Mas bem, não é para isso que estamos aqui hoje Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal Espero que esteja tudo bem com vocês Comigo está tudo ótimo e no vídeo de hoje Vamos estar a falar sobre esta menina aqui A Xiaomi Mi Band 4 E sem dúvida nenhuma que a família Mi Band É uma linha popular da Xiaomi Por exemplo, cá em Portugal, antes da Xiaomi ser tão popular como é agora Muito provavelmente se eu visse alguém na rua com o dispositivo da Xiaomi Não seria um smartphone Muito provavelmente seria uma Xiaomi Mi Band E até mesmo eu, pessoalmente, eu tenho utilizado esta linha da Xiaomi Desde a Xiaomi Mi Band 2 Daí depois passei para a 3 E nos últimos 5 dias A Xiaomi Mi Band 4 Tem sido a Smart Band que tem estado no meu pulso E eu acho que a história repete-se O custo-benefício que já estamos habituados a receber em produtos Xiaomi É mais uma vez revelado aqui Ok, depois do unboxing simples Algo que eu gostava de falar é uma das diferenças em relação à última geração E essa diferença está no design A Mi Band 4 tem um design mais plano Enquanto que a Mi Band 3 era uma Smart Band mais curva E isso faz a diferença no conforto e utilização Mas para mim é uma Smart Band bastante confortável Adequada a todo o tipo de esportes E apesar do mesmo vidro 2.5D Tem uma melhor resistência a riscos do que a Mi Band 3 Já o mecanismo de colocar e retirar a Band é muito semelhante ao do ano passado A única diferença que eu notei é que é preciso um pouco mais de força para retirar a pulseira Mas acreditem, isto para mim não é um problema Aliás, até é uma coisa boa Porque em comparação com a Mi Band 3 do ano passado Por vezes, quando utilizava a Mi Band para dormir e controlar o meu sono Dava por mim a acordar com ela desapartada E eu acho que esta força extra faz com que isso não aconteça E apesar desta diferença no design, eu diria, ou pelo menos na pulseira As pulseiras da Mi Band 3 continuam a funcionar para a Mi Band 4 Por isso os utilizadores da versão do ano passado Não vão precisar de comprar outra vez todas aquelas pulseiras mais bonitas Do que aquela que vem de origem E outra novidade é o display Desta vez aumentou um pouco de tamanho, cerca de 40% O que é um bom bump, se perguntarem a mim Tem mais brilho e agora é mais colorido E isto era algo que eu já queria ter visto na Mi Band 3 do ano passado Quando eu colocava lado a lado com a Honor Band da minha namorada Sentia que a Honor Band chamava muito mais a atenção E a experiência de modo geral também era mais agradável por isso E então fico muito feliz que desta vez a interface seja um bocadinho mais colorida na Mi Band 4 Para além das cores, outra coisa que também gostei muito foi o brilho Concordo com o que a Xiaomi disse Está mesmo muito mais luminoso que os anos passados E isto é especialmente notável quando estão na rua E por isso mesmo, se praticarem muitos desportos ao ar livre Ou qualquer tipo de atividade na rua E estiverem com o solo a bater diretamente no ecrã Vão ver que é muito mais fácil ver na Mi Band 4 Em comparação com as versões anteriores A maneira como controlam a Mi Band continua a ser muito semelhante O ecrã é touch E tem um botão capacitivo para poderem voltar ao menu home Ou simplesmente atrás nos menus em que vocês tenham entrado Toda a navegação é feita como se fosse um smartphone E para quem está familiarizado com as Mi Band ou Smart Band no geral, é o normal O software está muito clean e a performance também é boa Tem um menu muito intuitivo e fácil de navegar Com opções para verificar todo o tracking que a pulseira faz Como a contagem de passos, distância por corrida, calorias queimadas Enfim, todas essas informações úteis Continua a ter um sensor de batimentos cardíacos decente E claro, tem um giroscópio e acelerómetro de 3 eixos Para que possam ter um tracking mais certo de toda a vossa vida fitness Yeah! Great and well Tem imensas pré-definições de desportos já inseridas na Smart Band E ainda tem possibilidade de adicionar mais Ou retirar aqueles que vocês não praticam através da aplicação A meteorologia é apresentada para o período de uma semana O que também é muito útil E claro, as mensagens vão poder ler e não responder E no caso das chamadas vão poder ver quem está a ligar E poder rejeitar a chamada Ou ligação para aqueles que vêm no Brasil Mas não é só Temos um modo não incomodar Despertador Um player de música que sincroniza com o vosso smartphone E podem controlar a música que está a tocar Somente utilizando a Band E por isso, no caso de Não sei se viram o meu último vídeo De terem uns Redmi AirDots Como os comandos são meio manhosos para mudar a música Talvez se utilizarem a Mi Band fica mais fácil E não tenham de ir ao vosso smartphone O que é muito nice Andam sempre no meu bolso agora Mas enfim, temos ainda cronómetro Temporizador E a famosa super, super útil Pelo menos para mim Funcionalidade de encontrar o smartphone Portanto, basta virem aqui Turuturu More E Find device Está aqui Ei, ei Já encontrei Já encontrei E o menu das definições na Mi Band 4 Poderá ainda servir para alterar a luminosidade Reiniciar a Mi Band Ou então repor as definições de fábrica Agora temos muitas mais faces para a nossa Mi Band E cheira-me que a comunidade vai poder criar algumas customizadas O que é muito fixe Ela por si já vem com algumas pré-instaladas Que poderão alterar na própria Mi Band Mas se saltarem para a app Mi Fit da Xiaomi Terão mais designs para onde escolher E tenho a certeza que haverá um que vocês gostem E by the way, falando na aplicação Algo que eu recomendo a fazer Se é que já não estão a fazer Mas se não estão a fazer, deviam fazê-lo É fazer download da aplicação Mi Fit E sincronizar a vossa Mi Band com o smartphone Podem fazer o download pela Play Store E lá está, a partir daí Basta conectar a Mi Band através de Bluetooth ao vosso smartphone Para que muitas mais funcionalidades e customizações possam ser feitas Para além disso É aqui que terão informações mais detalhadas dos vossos treinos Do vosso sono E da média dos batimentos cardíacos A app ajuda ainda a liberar as notificações das aplicações que vocês utilizam É aqui que tem de dar as permissões Para que as notificações apareçam na Mi Band E podem ainda definir objetivos Despertadores para a vossa Mi Band vibrar e vos acordar E até mesmo lembretes para eventos Para além de tudo isso Ainda tem uma porcentagem mais certa da bateria E falando em bateria É também uma das virtudes desta Mi Band Dura cerca de 20 dias Segundo a porcentagem que ela tem perdido Nos últimos 5 dias que eu tenho utilizado Fazendo aqui gandas contas Dá para perceber que vai durar mais ou menos 20 dias E também segundo outras reviews de outros youtubers e blogs É mais ou menos isso Que ela está a durar às outras pessoas Mas já para mim é uma boa duração 20 dias serve perfeitamente Era já como eu fazia na Mi Band 3 Portanto aqui na 4 não vai ser diferente Mas sim eu espero que vocês tenham ficado convencidos Pelo preço eu acho que esta Mi Band é imbatível Como sempre com a maior parte dos produtos da Xiaomi Mas já oferece mesmo muito, muito, muito Todas as informações que vos dá Todo o bling bling swag que vos mete aqui no pulso Estou a brincar Mas já para quem pratica desporto É uma maneira de controlarem a vossa vida fit Eu não sou bem essa pessoa Faço algum desporto Mas tipo não sou um aficionado Estão a perceber? Mas lá está Oferece mesmo mesmo muito pelo preço E eu acho que a torna um bocado imbatível Se a quiserem comprar não se esqueçam de passar pelos links na descrição A Cervelec foi a loja que tornou este vídeo possível E por isso se quiserem comprar a Mi Band 4 a um bom preço Quer em loja física Quer online no seu website www.cervelec.pt Podem fazê-lo através dos links na descrição E as moradas que estão a aparecer agora no ecrã Ah esqueci-me de mencionar uma coisa A Mi Band tem uma versão com NFC Até agora só funciona com o Alipay Pelo menos é o que está aqui na minha Mi Band E segundo a pesquisa que eu fiz Provavelmente não vai chegar aqui à Europa e ao Brasil Portanto já tem NFC mas não tem Estão a ver? É um bocado tipo tem mas não tem E agora sim Antes de terminar este vídeo Eu quero fazer uma coisa que vi outro youtuber a fazer Chama-se YC Imaging Portanto vou dar crédito à pessoa onde eu vi isto Que é basicamente ele no fim de todos os seus vídeos Vai aos comentários do seu último vídeo E dá shoutout a dois ou três comentários Por isso já Eu vou fazer isso porque acho que é uma boa maneira de interagir convosco E se quiserem aparecer no próximo vídeo Não se esqueçam de comentar aqui em baixo Então vamos lá Portanto vou aqui ao YouTube Studio Ok vou escolher aqui três comentários O primeiro vai ser aí do meu amigo Martim Calado Que também é um youtuber Se vocês não conhecem deviam passar pelo canal dele Man é brutal Ele é super criativo Tenho uma inveja da criatividade dele que vocês nem imaginam Os vídeos são mesmo top Edição top Se vocês gostam tipo Peter McKinnon Matty Tipo esses youtubers Americanos Canadianos neste caso E há tipo Passem pelo canal do Martim Tenho a certeza que vão gostar E ele disse Estes vídeos são música para os nossos ouvidos Tony Não Disse como sempre Abraço Tony Por isso já Passem pelo canal do Martim E obrigado man Next Next Vou dar shoutout aqui também a um canal Que é o Looney Fix Play Eu não conheço o canal dele Mas o comentário dele foi muito interessante Porque eu no último vídeo Reclamei um bocadinho dos Redmi AirDots Não dar para pular a música E ele diz que para passar de música É necessário clicar nos dois auriculares ao mesmo tempo Ainda assim eu acho que não é a maneira mais intuitiva Mas se o quiserem fazer Está aqui a solução Ok E agora para o último O último comentário Que eu vou dar aqui Shoutout Ahm Já vai ser aqui ao Sérgio Mendes Ele diz Obrigado pela review Tirei as minhas dúvidas E acabei de os mandar vir Obrigado Sérgio Continua com o ótimo trabalho Excelentes vídeos E edições Das melhores na comunidade Tuga Um abraço Abraço também para ti Sérgio Muito obrigado por teres comentado E se vocês quiserem aparecer no próximo vídeo Receber um shoutout No final do vídeo Não se esqueçam de deixar um comentário Já que estão a descer Se forem novos no canal Subscrevam Eu posto vídeos de tecnologia Todas as semanas Deixem um like Porque ajuda muito na divulgação E nesta coisa do algoritmo Para os youtubers Estão a perceber E já Tenho muitos vídeos planeados Fiquem atentos Eu espero que estejam a gostar Do novo visual aqui do canal A luz é nova O microfone é novo também Portanto Já Não é novo Mas eu já expliquei no último vídeo Espero que esteja tudo do vosso agrado Espero que vocês estejam bem E E E Eu vejo-vos no próximo vídeo Aposto que isto fez piquing Tchau Tchau